Hello, how are you? Olá, como você está? Meu nome é Wanda Aquino, eu moro na Califórnia, Estados Unidos, faz 20 anos. E estou aqui no Crimes Rosa, contando histórias de crimes que acontecem contra mulheres. Você é novo aqui no canal? Bom, inscreva-se. Gostou do vídeo? Já deixa seu like e também compartilhe, para que outras pessoas possam conhecer essas histórias. E acontecem outras coisas nesse canal também, que se você for lá nos vídeos primeiro, você vai com outros assuntos, você vai ver muita coisa aqui no canal, combinado? Uma coisa importante também, não esqueça de acionar o sininho, porque assim você recebe uma mensagem quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal, combinado? Bom, agora depois de todos esses recadinhos, mais um importante, se você está assistindo no começo do ano de 2023, feliz ano novo. Happy New Year! Bom, hoje eu vou contar a história de Jordi Hudson, que aconteceu em St. Augustine, na Flórida, aqui nos Estados Unidos, em 2016. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ela. A Jordi era uma mulher de 46 anos, na época que aconteceu essa história. Ela nasceu em abril de 1970. E ela tinha um pequeno problema que limitava um pouquinho ela fisicamente, que infelizmente era uma doença terminal, que era meningite. A Jordi já vivia com isso há algum tempo, e ela morava sozinha há 14 anos. Então, ela começou a ser independente, conseguir ter a sua própria vida, e ela era uma artista maravilhosa, que, nossa, super talentosa, pintava quadros e outros tipos de arte. Ela era realmente fantástica naquilo que ela fazia. A Jordi também era uma pessoa, assim, alegre, cheia de vida. Ela gostava de sair, de conversar com outras pessoas. Não foi diferente no dia que aconteceu o desaparecimento. No dia 9 de abril de 2016, ela saiu para encontrar com um amigo num bar. E foi aí que essa história bizarra teve um final trágico. Bom, então, como combinou com o seu amigo, Jordi encontrou ele num bar, que era um bar ali na cidade, ela não era muito longe, ela morava, né? Ela foi de carro. No dia seguinte, ela e a sua mãe, Jordi, eram, assim, bem próximas, se falavam todos os dias. Elas não moravam muito longe, não. Então, a Jordi tinha combinado de ir até a casa da sua mãe no dia seguinte, para elas passarem um tempo juntas, mas isso não aconteceu. Ela não apareceu. Então, sua mãe, Jordi, começou a ligar e nada, a filha não atendia. E ela começou a ficar realmente preocupada, porque, na verdade, não era o feitio da Jordi fazer isso. Ela sempre atendia o telefone, se ela combinasse de ir em um lugar, ela comparecia. Então, sua mãe começou a ficar muito preocupada, mas esperou um pouco, porque a filha, enfim, tinha a sua própria vida. Mas, quando se passaram três dias, ela foi até a casa de sua filha e bateu, ninguém atendeu, olhou pela janela e ela viu os remédios da Jordi e estavam ali, na casa. E ela achou isso muito estranho. Ela não iria sair, não iria em um lugar sem levar os seus remédios. Então, ela resolveu chamar a polícia. Então, e também começou a ligar para os seus amigos, pessoas que talvez ela tivesse tido contato. E a polícia também começou uma investigação. A polícia, naquele mesmo momento, recebeu uma chamada de um morador. Tinha, tipo assim, um caminho, né? Tinha uns arbustos perto da casa dele, um caminho. E ali ele viu que tinha uma poça de sangue. Ele achou que era uma quantidade de sangue, assim, relativamente grande. Então, ele chamou a polícia para avaliar. A polícia foi olhar no local e também ela tinha ido até a chamada da mãe da Jordi, Jordi, para pegar os dados. E a mãe da Jordi falou que um amigo dela disse, não, ela... Eu falei com ela, né? Faz três dias, a gente se encontrou num bar. E a polícia teve aí um começo para uma investigação. Mas duas coisas importantes aconteceram aqui. Ao ver esta cena, cheia de sangue, a polícia encontrou um óculos. Que vendo as fotos de Jordi, eles puderam ver que era o óculos dela, assim. E também havia uma faca. Então, eles levaram tudo isso para uma análise. Enquanto isso, eles pegaram e foram até o bar e pediram as câmeras. Aqui está o nosso X dos nossos vídeos. Esses vídeos eu sempre trago para vocês com soluções, porque foram registrados em câmeras. Essa testemunha aqui nunca falha e mostra ali totalmente a verdade do que aconteceu. E para a sorte da polícia, também havia uma câmera na rua que mostrava bem onde estava esse beco, né? Que encontraram ali o óculos da Jordi, onde tinha sangue. E foram, então, começar essa investigação no bar. E começam a assistir o vídeo. E aí, não demora muito para eles verem Jordi chegando ao bar, sentando no balcão, pedindo uma bebida, olhando no lado, né? Muito tranquila. E o seu amigo chega e ela cumprimenta ele com um beijo, um abraço. Eles ficam ali conversando. Um certo momento do bate-papo dos dois, ele mostra um celular, né? E ela parece que fica meio brava, eles começam meio que a discutir. O clima muda um pouquinho entre os dois. Então, eles resolvem conversar com esse amigo. Então, quando eles fazem o interrogatório, ele diz que ele prestou o serviço, limpou algumas coisas, fez um trabalho ali na propriedade da Jordi. E ela não concordou com o que ele tinha feito. Ele mostrou para ela nas fotos algo que ele tinha feito, como tinha ficado, ela não concordou. Então, eles realmente discutiram ali um pouquinho, sim. E ele disse que eles se encontraram, já era mais de 11 horas da noite, e ele foi embora a 1h15 da manhã. Então, eles voltaram nas filmagens para ver se batia ali o horário que ele estava falando realmente era o que tinha acontecido. Então, eles veem uma câmera que é da parte de trás do bar. Quando eles olham ali na câmera, eles podem verificar, sim, o seu amigo saindo do bar sozinho. E ela ainda ficou lá dentro. Eles continuam assistindo ali fora, porque tem ali alguns homens, alguns rapazes, e começa meio que uma discussão. Parece que são duas turmas. Um de cada turma começam a se pegar fisicamente, brigar, né? E tem um deles que é bem grandão, assim, todo poderoso, que vai em cima do outro, e ele tira a blusa, a camiseta. E ele é cheio de tatuagem. Voltam à imagem, parou a briga, um dos rapazes foi embora. Aí eles começam a fazer até meio brincadeira, dançar. Parece que estão se divertindo ali. E aí a Jordi sai, vai fumar ali, onde estão esses rapazes, e ela começa uma conversa com este grandão. E parece que ela não se sente intimidada nem nada. Ela conversa com ele numa boa, eles começam a se aproximar, e tem mais um rapaz que é um pouquinho menor, e ficam ali se interagindo tranquilamente. Nada anormal, nada de violência, acontece nada. Eles estão simplesmente conversando. E em um certo momento, eles começam a sair. Então, eles vão pra câmera daquela rua, onde aconteceu alguma coisa, porque eles encontraram sangue ali e os óculos. E demora, demora mais de meia hora, pra que eles veem duas pessoas caminhando. Dá pra ver que uma é a Jordi, e o outro é homem grandão, caminhando, caminhando. Quando chegam perto ali, da onde tem a poça, né? Eles veem que os dois começam, tipo, uma discussão. Algo tá acontecendo ali que não tá muito amigável. Aí, gente, é bem bizarro ver essa parte, sabe? É bem bizarro. Assistindo ali, o que é o fim da vida de uma pessoa. Esse homem simplesmente dá pra perceber que ele tá atacando ela. E aí, vem um carro, ilumina um pouquinho assim, ele se esconde. E depois dá pra ver, tipo, ele levantando, sabe? O corpo dela, assim, jogando. Ai, é terrível. Jogando pela cerca. E ele joga e sai andando. Sai andando. Como eles não encontraram nenhum corpo ali, não é verdade? Então, alguma coisa aconteceu depois disso daí. Será que ela não estava morta? Ela levantou e saiu? O que será que aconteceu depois disso? Eles continuaram assistindo o vídeo. Duas horas, mais ou menos, depois, já eram seis e meia da manhã, eles veem um carro. Um carro se aproximando e para ali, exatamente de onde tudo aconteceu. E eles podem ver o homem saindo, que é o grandão, mas tem uma outra pessoa com ele que dá pra ver que é uma mulher. Então, ele sai, ele vai até aonde aconteceu. Eles pegam o corpo da Jordi, que eles já sabem que é, colocam no carro e vão embora. Um dos detetives que estavam no caso, ele pôde identificar que este era um carro Nissan, um azul escuro. E eles vão até o bar e pedem se alguém que trabalha, que estava trabalhando aquela noite, olhando o vídeo, sabe quem eram aqueles rapazes que estavam ali fora. Eles não sabem quem era o homem grande com tatuagem, mas o outro menor que saiu andando com eles dois, eles sabem. Então, eles vão atrás deste amigo do grandão e chamam ele pra depor. E ele depõe, ele fala, olha, a gente estava ali conversando, a Jordi ofereceu pra gente uma carona, a gente começou a andar, mas aí a gente começou a ficar nervoso com ela, porque ela esqueceu onde ela tinha colocado o carro, ou ela estava fingindo porque ela não queria mais dar a carona. Eu fiquei brava e fui embora. E deixei os dois andando sozinhos. Isso aí tem uma coisa muito importante. O amigo fala que este é o Harry Branson. Tem o nome dele. Então, eles começam a procurar o Nissan azul e eles encontram uma pessoa dona deste carro, uma mulher com 62 anos chamada Judith Branson, o mesmo sobrenome do Harry. Então, vão até ela. A Judith conta que o Harry Branson é o seu filho e que sim, ele muitas vezes pega o carro dela até mesmo sem pedir autorização e não tinha sido diferente aquela noite. E aí, gente, é só um passo, não é verdade? Eles vão atrás do Harry, chamam ele pra depor e também chamam pra depor a sua namorada Christine. A Christine Thomas é aquela mulher que estava com ele. Os dois são interrogados e acabam confessando, né? A faca que encontraram realmente tinha o DNA dele. E ele conta pra polícia que ele enterrou o corpo da Jordi no terreno da casa da mãe dele. E conta que ele ficou bravo com ela e que aquela faca era da Jordi. Ele começou a ir pra cima dela, ele não lembra muito bem de tudo porque estava muito alcoolizado. Mas ela tentou se defender e ele dominou a mão dela, pegou aquela... E realmente, ali acabou com a vida dela, daquela maneira. Por uma coisa tão estúpida, não é mesmo? Então, ele foi condenado à prisão perpétua e a Christine também foi condenada. Ela foi condenada a 40 anos de prisão. Essa foi a história terrível com esse final bizarro da vida de uma jovem tão linda, tão talentosa, que estava ali lutando contra um problema que ela tinha, mas ela estava ali lutando, vivendo sozinha, se divertindo e pega e encontra uma pessoa terrível. Uma pessoa terrível, né? Um monstro, na verdade. Bom, espero que vocês tenham gostado do caso de hoje, dessa história. E aí, na semana que vem, a gente tem mais uma história pra você. See you!